Música Indicação Boa tarde Sr. Presidente, boa tarde a demais vereadores Boa tarde Daniel de Alana, boa tarde a todos que nos acompanham na internet Jardim Serrano Indicação nº 14 de 2015 Apresento a Vossa Excelência nos termos do inciso 9 do artigo 722 do regime de guerra Apresente indicação Sugerindo a senhora prefeita que seja pronunciada junto ao preparamento competente As seguintes ações Que assegurarão a preservação da igreja do Rosário Um dos nossos mais valiosos patrimônios e arquitetônicos A reposição das pedras das paredes externas E a instalação de pedras nas janelas Justificação Foram retiradas ao longo do tempo diversas pedras das paredes externas da igreja do Rosário O espaço deixado entre elas está sendo utilizado pelos pomos como ninho Fato que vem causando inúmeros transtornos Como é o conhecimento de todos Os pomos são responsáveis pela contaminação de ambientes porfumos e bactérias Por serem rastas suas paredes de picocrituras, superfícies metálicas, fechada e monumentos O acúmulo dessas paredes provoca o entupimento de calhas e o oferecimento de forros de madeira Em locais onde os pomos são alimentados ocorre a procuração de rabos, varadas e moscas Situação que tem como desfecho a geração de inúmeras doenças Que podem levar a óbito cidadão mais próximo a esse cenário Pelo motivo de esforço, solicito que as medidas sugeridas por esse documento Sejam acatadas o mais breve possível Não podemos esquecer, porém, que o manejo da população de pomos de um determinado local Visa sua redução gradual por intermédio da diminuição de abrigo e fontes de alimentação Toda atividade desenvolvida deve ser cuidadosamente planejada Para evitar a morte das aves ou seu sofrimento Obedecemos o artigo 29.32 a 32 da Lei Federal nº 9.605 de fevereiro de 1998 Que proíbe o uso de mistas envenenadas Sendo tal atitude considerada crime e crueldade com os animais Além de oferecer perigo para crianças, outros animais e para o meio ambiente Eu quero fazer esse comentário, mais um comentário meu aqui Porque na missa de domingo, antes da celebração da missa O pago nosso aqui, quem a gente deve respeitar A gente tem que ouvir Ele me chamou fora da igreja e me mostrou o que está acontecendo E como representante da cidade e do bairro nosso Eu falei que eu tinha que trazer aqui O padre também esteve aqui na cama, ajudando a elaborar essa educação Eu peço o apoio dos demais vereadores Porque é de conhecimento de todos Que esses pomos causam muito transtorno na cidade E está danificando muito a igreja nossa Então eu peço que vejam com bons olhos essa educação Para a gente pagar o mesmo tempo Outra coisa que eu quero passar para os demais vereadores Como já foi falado nessa casa A gente tem que ouvir e relembrar O que é passado aqui para a gente é documento Eu quero convidar os demais vereadores Porque a gente vai ter um encontro hoje Na zona rural, aqui na localidade, com a antiga A gente ouvir a população Porque quando a população está sofrendo A gente representa, a gente tem que estar junto Tentando solucionar problemas Como foi feito na época da presidência do vereador Silvio A gente deixou aberta uma reunião mensal Em cada localidade do município Eu acho que está na hora da gente começar A ouvir a população Porque a gente já está atrasado A população cobra bastante da gente A gente tem que estar mais perto da população Muito obrigado Pelo amor, Sr. Presidente Tem que fazer o seguinte Com a palavra do vereador Boa tarde, Sr. Presidente Boa tarde, vereadores A todos os presentes aqui na Câmara A todos que nos assistem pela internet Primeiro, quero agradecer ao vereador Eu fiz pela indicação quanto à igreja Uma indicação, acho, de grande valia Lembrando que a igreja também é um patrimônio Cultural e história da nossa cidade Quanto à reunião hoje O Luiz, você me pegou o Luiz Prevenida Eu já tenho como a Luiz em Verginha Não vou poder estar ausente Mas quanto à indicação Pode contar com o meu apoio Eu acho que eu vou mais todos dessa casa ali Pelo amor, Sr. Presidente Eu vou falar o vereador Luiz também A minha pessoa foi solicitada em apoio Está acontecendo um incêndio lá no Bairro da Lagoa E foi solicitada a presença de alguns vereadores Que se interessaram a ir apelar Para ajudar no combate Ou até mesmo em apoio Então eu me oferecia de estar indo lá Juntos pessoas do executivo Então talvez eu não vou poder estar acompanhando Nesse momento lá Mas vou fazer tudo para estar presente É sete horas que está marcadado É o bairrozinho meu A gente já trabalhou junto Isso aí de um projeto anterior Que não deu certo Então vamos tentar achar outro caminho E ser junto nós aqui da Câmara Não tem ninguém saindo da responsabilidade E o executivo também vai estar participando Vai estar junto aí Com certeza que a gente depende do executivo Para executar todas as obras Que é apontado por nós aqui da Câmara E isso é uma parceria E parceria a gente quer que a população Seja qual bairro for E sendo em benefício Cada cidadão Pode contar com a pessoa da gente Obrigado Eu não vou poder participar da reunião Porque é o meu compromisso com Varginha Então peço escova O vereador chamador E a comunidade do Montinho Se quiser marcar para outro dia Eu posso ir E vai para os outros Meu apoio também Ok? Mas eu vou falar Amei, senhor presidente Cumprimentar aqui O nosso ex-vereador Está aqui presente Quinzei Pereira Irmão do Luiz Pereira Pela ordem, senhor presidente A palavra do vereador Anuiz Pereira Cumprimentar meu irmão aí Pela passada na casa Essa reunião Ela já está marcada Há 15 dias Com conhecimento De mais vereadores aqui Mas eu como representante da casa Eu vou tentar ouvir a população E trazer Trazer para nós aqui Porque a gente só consegue Fazer alguma coisa Se a gente tiver unido A força nossa Eu conto com meus companheiros É na hora que a gente Precisa falar junto E falar a favor do povo Eu estou aqui em nome da comunidade E vou trazer Dessa comunidade Que eu ouvi Eu vou trazer Para o grupo resolver Eu acho que Essa câmara Vem sendo parceira Do município Desde o primeiro dia De nossa administração Por isso que eu ponho O apoio a todos Boa tarde a todos Boa tarde ao Senhor E ao Iberê A Boa Tia A Câmara Não se fala bem Informa que a próxima Sessão ordinária Será realizada Dia 18 de agosto Às 19h30 Nada mais Tratar Em nome do povo De São Comer das Letras Declaro Encerrada A presente sessão Obrigado Obrigado